Mitsubishi Cup chega ao final depois de sete disputadas etapas e agora já são conhecidas as duplas campeãs. Confira! Depois das sete etapas, as duplas campeãs da Mitsubishi 2016 finalmente foram conhecidas. Em uma temporada muito disputada, a decisão de cada uma das cinco categorias ficou para a terceira e última volta de 30 quilômetros, realizada em uma fazenda em Mojiguassu, próximo ao Autódromo Velo-Titá. Neste ano, mais uma vez, a Mitsubishi escolheu fazendas com especiais bacanas e prazerosas de pilotar e navegar. Conseguiram fazer diferentes etapas, com muitos desafios. Foi muito bom ver todas as categorias sendo decididas apenas na reta final. Relembrou Guilherme Spinelli, diretor da Railarte Brasil, divisão de alta performance da Mitsubishi Motors. Na especial, as duplas encontraram diferentes pisos e precisaram pensar na estratégia. Foi uma prova mista, com partes rápidas e outras travadas. Foi difícil assimilar isso e ainda na primeira volta, com um piso molhado. Cada curva tinha uma surpresa. Conta João Luiz Stahl, que é navegador campeão da etapa da categoria L200 Triton ER. Segundo ele, como foi o primeiro carro a sair, pegou muita lama e muita água. Na categoria Pajero TR4ER Master, Flávio Donizete Pereira e Fernando Marcel venceram a sétima e última etapa. Quem levou a melhor no campeonato foi a dupla Paulo Teófilo e Marcelo Bortoluz. Eles pisaram forte desde o começo e conseguiram manter o nível alto durante o ano e conquistaram o título. Já na L200 Triton ER, vitória de Ivan Machado e João Luiz Stahl, que começaram a correr juntos no meio do ano e terminaram vencendo. O entrosamento foi melhorando até chegar à vitória final. Como pilotos e navegadores pontuam separadamente para o campeonato, o piloto Glauber Fontoura levou a melhor, ficando apenas um ponto à frente de Thiago Riso. Já o navegador campeão na categoria L200 Triton ER foi Carlos Eduardo, parceiro de Riso. Ele tem apenas 20 anos e foi evoluindo ao longo do campeonato. Na categoria Pajero TR4, André Miranda e Alisson Pedroso venceram tanto a etapa quanto a temporada e confirmaram o bicampeonato. O mesmo aconteceu com a dupla Marcos de Witt e Rodrigo Melo, na categoria ASXR. Foram os melhores em Mojiguassu e levaram o caneco da temporada. Na categoria ASXRS, Ricardo Feltri e Ivo Maier confirmaram a boa campanha de 2016. Eles andavam se divertindo e fizeram um campeonato com bastante regularidade, o que garantiu o título. A organização anunciou as novidades para a categoria no ano que vem. Haverá prova de Cross Country, que os participantes já estão habituados. Mais pilotos e navegadores também correrão o Rally Cross, modalidade que mescla piso de asfalto e terra. Também acontecerão provas de Endurance Cross Country, com maior quilometragem e tempo. Prova de Endurance em território Time Attack, em cartódromo e ainda uma prova noturna. O ASXRS 2016, homologado junto à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, para o Campeonato Brasileiro do Rally dos Sertões, também foi revelado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho